Bom dia meus amigos do Vlog 18 Rodas, 23 de janeiro, sábado. Nevou gente, nevou. Eu vou lá fora primeiro tirar esse gelo do limpador de para-brisa, que eu fui dar uma ligada e só veio o lado esquerdo. Só veio o do lado esquerdo. E vocês vão ver o que tem de neve. O que tem de neve lá fora, o absurdo que está. Turma, olha só. Vocês vão ver onde eu vou pisar. Neve fresca. Turma, olha onde eu afundei. Isso mesmo, mais de um pé de neve. E agora, como é que eu saio aqui nesse bolinho? Aqui ó, o caminhão foi sair. Ali a minha passagem está atolado. Dois caminhões atolados. Eu não saio daqui quando esses caras não foram embora. Já era o meu dia. Entendeu? Já era. Ninguém vai mover. Ninguém vai mover. Aqui turma, a neve aqui está fofinha. Olha o quanto nevou, pessoal. Dá para sentir o tamanho? Está na minha canela. Sentiu o tranco? Deixa eu abrir esse negócio. Ah, está funcionando. Ainda bem. O bicho, o da direita não levantou. Ficou congelado. Eu vou fazer uma coisa. O que eu faço no meu carro, na garagem de casa? Eu vou botar o caminho um pouquinho para frente. E um pouquinho para trás. Para ir dar uma socadinha nessa neve aqui, pelo menos. Eu tenho certeza que é a hora que eu precisar sair. Só que eu já liguei aqui o interáxio diferencial, né? Para eu... Vou deixar assim. Para eu ir dando uma batida nessa neve que está soltinha. Pelo menos eu sei que para frente e para trás um pouquinho eu vou. Opa, até que está andando bem. Mas eu não vou sair ainda não. Está atolada essa galera aí. Porque também, mesmo se eu quiser sair, o pessoal está atolado. E aqui, o cara só passou a máquina aqui na frente, mas o resto não passou. O cara também está filmando e batendo as fotos. Já bati umas fotos no Instagram, já fiz Snapchat. Me acompanha no Snapchat, pessoal. É vlog 18 horas do Snapchat. O periscópio que faz transmissão ao vivo é Marcos Tenereck. É o mesmo do Twitter. Parece que o periscópio é coisa de Twitter. E aí eu vou para frente. Olha onde o cara está andando. Está com neve quase no joelho ele ali. Deve ser mais baixo que eu. Dá para pegar? Eu vou tomar banho. Quando eu vou tomar banho, eu vou estar com metade da calça molhada, com a meia molhada e o tênis molhado. Que não vai ter boletex aqui que vai aguentar. Eu quero ver quem vai ser os primeiros a sair para abrir caminho, né? É isso que está todo mundo esperando. Olha os atolados aí. Os caras estão nesse golvão bonitão aí, olha. E aí, turma? Já mudaram o maquinário aí. Olha só a maquinário para tirar a neve. Pessoal, está jogo duro mesmo. A previsão finalmente acertou. Aí os caras trabalhando, meu irmão. Aquela picape não deu conta não. Já chamaram o trator. Finalmente a previsão no tempo acertou. Eu não acreditei porque toda hora vem uma previsão. Aí vai vir a previsão, a tempestade do século. Ah, já vi o asfalto. Tá bom. Mas também eu já não saio daqui não. São duas e meia da tarde. Turma, é o seguinte. Fala, pô, Marcos, mas você... Ah, o cara vai embora. Será que... Ah, eu tô de cueca aqui, turma. Eu tava na cama, tava no FaceTime, começando com a Dani. Olha lá, o cara derrapando. Ele tá fazendo o caminho que eu não tava fazendo. Será? Esse cara já foi lá pra frente e já voltou. Ele não é bobo. Eu vou fazer caminho também. Aí eu vou lá tomar banho. Vamos descer do caminhão mais uma vez. Eu vou ter que ir lá arrumar de novo o limpador de para-brisa. Ele ficou um pouquinho frouxo. Aqui, ó. E o peso, e o peso, e o peso? Com gelo. Aqui, ó. Turma, eu tinha feito o caminho, já era. Aqui, ó. Aqui é a picape. O trator passou melhor. Olha lá, cara. Nós vamos lá tomar banho, parar de frescura, pra filmar com a GoPro. Vocês viram a situação. E o que eu quero dizer? Muitas pessoas vão estar falando. Pô, por que você saiu de viagem, se via a previsão da neve, aquelas coisas todas? Então, primeiro, toda vez que vai vir uma neve, é a tempestade do século, vai quebrar o recorde. Toda vez aquele sensacionalismo. Dois, os caminhões têm que sair da garagem. Porque o pessoal que vai chegar não vai caber todo mundo. E a empresa tá pagando, vai pagar essa segunda noite também, que eu vou ficar aqui, os 80 dólares por noite. Lógico, eu prefiro estar na minha casa e não estar aqui. O que eu poderia dizer mais? Nossa, não tem nem onde eu passar. Olha a altura da neve ali. Ah, aquele cara foi embora mesmo do casquete. Ele não tá ali. Será que ele foi embora? Aí, é isso aí que eu ia te falar. E também, se eu ficasse em casa, eu não estaria fazendo esse vídeo pra você, no truck stop, pra vocês. Então, meu like, é isso daí. Vamos filmar. Porque realmente, vim pra cá, tá um bombom mesmo. Mas vamos filmar. O negócio é assim, a gente se diverte. Olha só como é que tá o negócio. Olha o caminhoneiro voltando aí, ó. O cara veio na neve aí. Dá pra ver aí, turma? Como é que tá fundo aqui? Ó, o cara vai passar. Uhul! Olha a altura, gente, como é que já tá. Carra pra neve. Cara, aquele caminhão foi embora. Cadê aquele casquetezinho? Casquete não, foi lá no teto baixo. Os caras morreram aqui, ó. Tolaram e ficaram. O cara tá... Fica aí pra ele não me acertar, entendeu? Tá de olho também. Opa! 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 Já foi lá, já foi, já foi. Quer ver lá? Eu fiz o... Vai pra frente e pra trás? Pelo menos por enquanto eu fiz o meu caminho. Mas ele daqui a pouco vai raspar e vai jogar de novo na frente. Mas eu tô dando amassada na neve. Dando amassadinha. Eita, mano, adiantou nada fazer o caminho. Olha aqui. E agora? E aí? E agora? Ah! Caramba! Filha do mamãe! Uhul! Mas bom que o cara tá limpando. Pelo menos estão cuidando aqui de trás. Deixa eu sair daqui que daqui a pouco os caras vão vir. Entendeu? Depois eu tenho que fazer mais o caminho porque depois pode... Na hora que congelar isso daqui o cara fica preso. Aí ele não sai mais. Tem neve e virgem aqui. Nem estivesse andando na montanha. Dá pra ver, turma? Caramba! Tá nevando ainda. Cara, não para. Não adianta nada. Eu vou tomar banho e vou voltar com a meia toda molhada. Mas vamos lá que eu vou fazer um periscópio, ó. Aqui, ó. O cara aqui morreu também, ó. Esse deve ter parado. Olha, ele tá com corrente ainda. Ele colocou corrente. Turma, esse é o vídeo de ontem. Quando eu filmei aqui, né? Esse vídeo de ontem não. Eu filmei ontem aqui. Lembra do T680 branco ali? Nossa, meu saco de lixo. Então, os caras aqui já morreram aqui, ó. Já era. Só sai do bico, no mínimo, aí. Os primeiros vão sair guinchados. Aqui, ó. O cara fez a curva e não teve mais jeito de continuar. Nossa, faça a curva, ó. O T680 ficou, ó. Ninguém vai sair do posto. O cara tá dormindo aqui, ó. Isso aqui é caminho. Quando sai das bombas. Ô, louco. Mandou aí, turma. Mandou ver. Olha lá o vovô. 780 preto ali, ó. Do Palmia. Lembra? No vídeo passado, eu filmei. É uma mulher no volante. Vamos ver como é que tá lá a situação. A gente tá molhando o meu pé esquerdo. Daqui a pouco vai começar a congelar o meu pé esquerdo. Aí, turma, o cara tá instalando a corrente. Olha lá, ele tem ali, ó. Olha lá, que fica preso, ó. Guys, have you slept overnight here? Não. Não? You guys, that came. Maybe one hour ago. One hour ago? É, os caras botar corrente. Ó, o cara tá com a neve branquinha, branquinha, ó. Se ele tá branquinho assim, nem tô jogando sal. Você lembra de outros vídeos lá, que tudo sujo? Ela vai sair daqui só na corrente. Olha o posto aí. Não, e o cara entrou pela saída, né? Então, mesmo se tu quiser sonhar em sair, os caras tão aqui. Ah, pelo menos aqui tá melhorzinho, ó. Olha a traseira da carreta do camarada. Toma, dá uma olhada na placa de neve por causa do vento que ficou aí em cima. Que show. Que visual da natureza. Dá pra ver aqui, ó, em cima da carreta do camarada? Pelo menos aqui tá bem. Se ele der uma ré aqui, ele sai. Vou até perguntar pra ele que horas ele viu o camarada aqui desse caminho. Ele falou que parou aqui meio dia e meio. São três e meia da tarde. Ele falou que por enquanto ele pode mexer, mas ele tá esperando os caras que eu filmei ali. Então, mas ele falou que a estrada tá muito ruim mesmo. Aí eu confirmei a previsão. E a previsão que ele tá ali é que vai parar de nevar três da manhã. Então nós vamos dormir aqui de novo. Nós vamos filmando, gente. Acabou de passar um snowmobile, só que eu tava tirando foto pro Instagram. Os malucos na precivana de snowmobile andando na estrada. O cara fazendo a limpeza. Turma, aqui é a saída do posto. Eu já fiz em outro vídeo, se você lembra aqui dessas cenas. Que eu vou vir quando eu abastecer nesse lugar um dia, quando tiver tudo. Você que fala, gente, olha aqui o lugar que eu estava. E aí eu viro à esquerda. Aqui foi onde que os caras da máfia da insuna saíram. Eu tô na rua agora, fora do posto. E ali volta pra intestinal 78. Olha aqui que os caras já pararam. Estão parados ali na entrada do posto. O pessoal morreu. Tá vendo? Eu parei. Eu tô na hora certa. E é isso daí. Tem que vir aqui. Nem repórter. Tem que vir para ficar na neve mesmo pra poder filmar pra vocês. E minha mão esquerda congelando por causa da GoPro. Dá pra ver se tá nevando? Começou a ventar. Aí, galera. Eu quero um like nesse vídeo, hein? Vamos dar um like. Aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal do Bob Tell tá aí, ó. Trabalhando. Vai ser mais um dia de paulada. Caminho ligado. Tá aí, ó. O pessoalzinho do Bob Tell deve ter algum terminal da US Express aqui. Alguma empresa que eles trabalham. Que aí a galera só vai lá e engata nas carretas e vai embora. Muita rota dedicated. Então é por isso que tá essa galera toda no Bob Tell, ó. Mãezinha. Aqui é a parte do posto pra carro, né? O pessoal veio estacionar. Esse entrou numa gelada. Tu mola esse T660 com uma geladeira aí. Carreta Otílio 3000R com uma precedente S600. Esse entrou na gelada. Esse aqui tá bonito pra botar uma foto pro Instagram, hein? Nossa, esse daí parou. Morreu aqui mesmo. Ele nem mandou um pouquinho pra frente, hein? Que preguiçoso. Nossa, nós vamos ter que lá filmar a entrada do posto. Tá fechado o posto. Acabou. Não é isso que vocês querem ver, pessoal? Neve? Sente a situação, turma. Até o FedEx morreu duplozinho. Aqui. Por isso que a galera entrou lá pela saída, ó. Travou o posto. Já era. Já era. Por isso que eu chamei pra parar ontem. Que eu sabia. Na hora que começasse a parar todo mundo na estrada ruim. Isso aqui seria a bomba de abastecimento. Na 360 graus aqui, ó. Deve estar uma zona lá na estrada, gente. Parou a estrada. Parou a estrada. Com certeza. Entrada do posto. Pelo menos na rampa de acesso, eu não vejo mais caminhão. Mas também o pessoal já deve ter tudo parado, ó. O pessoal estacionando na pista, tá tudo dormindo. Acabou, morreu. Nova York e o... Ali, Long Island, onde eu também vou entregar, vocês já viram? Se foi banido desde manhã, a partir das duas e meia, ninguém mais pode andar na dirigir na estrada. Se você for pra dirigir na estrada, você pode ser preso. Entendeu? Proibido. Toca de recolher, o metrô ia tudo parar. Quatro da tarde, o ônibus ia parar meio dia. Já parou nessa hora. Tudo aí, ó. Pneu single aqui, o cara. Dá pra sentir minha calça, como é que tá? A altura que tá a neve. Deu uma andada neve fofa ali. Por enquanto eu tô quente. A hora que eu parar, aí ferrou. Aí, turma, tem que me acompanhar no periscópio aqui. O galera do periscópio tá acompanhando ao vivo. Ó, isso aqui é o carro da... Caminhão da... Secretaria de Transporte da Pensilvânia, trabalhando, ó. Jogando um salzinho ali atrás. Não deixa eu esquecer aqui a minha roupa. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Picape, pessoal, tinha um casal no snowmobile. Dando um rolé de snowmobile pela rua. Valeu aí, Diogo. Levantou 12h30 pra assistir isso daí. O que eu tô fazendo é errado. Eu vim na rua com o cara pra depois ele frear. Entendeu? Ó a maquinazinha de tirar neve ali também. Então, essa é a visão do posto. Quem lembra do vídeo Mafia da Insônia? Eu vim aqui no final do vídeo, que o pessoal fez a curva lá embaixo. É assim, eu vou dirigir, brother. Tô indo dirigir. É sério. Vocês tão de sacanagem comigo, né? Vocês querem zoar comigo. Eu vou dirigir. Ó aqui, ó. Tô todo mundo parado. Sem condições das estradas. Deve tá negativo já, porque tá ventando. Sensação negativa aqui. Comecei a fazer um periscópio. Tocou a bateria 98% e o iPhone fechou. Que sacanagem. Entendeu? Aí, vamos voltar pro posto. Que aí eu vou ligar o iPhone no cabo. Eu trouxe até o cabo. Ó o ovo ali. Caminhão de eggs. De ovo. Aí, então, vocês lembram. O dia que eu filmar e falar. Esse é o posto da nevasca. Vocês vão ver a diferença, hein? Tem tudo branco, pessoal. Tudo branco. É, pois é. Pois é. Uhul. Entramos no posto. Dá pra ver a cor do meu casaco. Como é que tá. Meu ovo deve tá muito bonito. E a calça. A calça já congelou. Daqui a pouco eu perco o meu pé. E tem banho disponível. Três banhos disponíveis. Eu vou conectar. Achar uma tomada. Então, o pessoal tá na sala de televisão. O povo fica dentro do caminhão. Fica na sala de televisão. Dá pra ver? Não vou filmar lá dentro. Que tá. São duas televisões. O pessoal assistindo. Então, são dois sofás. Um pra cada lado. Espero que dê pra ver. Pelo reflexo do vidro. Ok. Isso aqui é o segundo andar do posto. Vim dar uma recarregada no meu celular. Que o periscópio. Não sei por que ele faz desligar o... O negócio... Olha só. Não tá lá fora. Tá vendo o vídeo aí. Já caiu aí de 12 a 24 polegadas. Não. O tanque da geladeira dura mais de 48 horas. Da carreta. Aí toma todo o pessoal aí. É o que tá pra abastecer. Não abastecer nada. O pessoal parou. Tá caindo. Tá caindo. É o sol. Aí, turma, se dá pra pegar na GoPro. Porque a GoPro não tem zoom. Dá uma olhada no Peterbilt ali, ó. Como é que tá o camarada. Na frente, a neve. Dá uma olhada aqui. A turma parada, ó. Isso aqui é um Freightline Cascade aqui atrás. Olha como ficou a neve atrás desse carro. Que legal. Vou ficar pra próxima aí. Eu tava na GoPro concentrada. Não tá valendo. Esse Peterbilt tá o melhor de todos. Aí, turma, isso aqui é um Peterbilt. Dá pra ver só o escape dele. Esse Peterbilt aqui, ó. O cara não sai mais aqui, ó. Olha onde tá a neve na lateral. Tá no joelho. Tem um cachorro ali, solto. Pessoal, dá pra ver no topo da carreta o que o vento vai fazendo com a neve. Vai esculpindo. Nós estamos dando uma voltinha no posto. E me acompanha no periscópio. O pessoal no periscópio aqui tá me acompanhando ao vivo. Tá vendo aqui? Dá pra ver o vento aqui, né? O pessoal tá vendo. Dá pra sentir. Olha como esculpiu. Ah, vamos ver essa daqui. Aqui é o casquete. Isso daqui é um casquete, ó. Deve entrar neve. Deve entrar neve. Pra ver, turma. Tá ventando. Aí o que tem de neve no topo das carretas dá todo esse efeito. E se perguntarem, sim. Eu vou fazer as 34 horas aqui. Tô parado desde as 10 da noite. Amanhã, 8 horas da manhã, já é 34 horas. Vai zerar minhas horas de novo. Aí. Melhor tá aqui do que tá em casa, né? Que se eu não estivesse em casa, vocês não iam ver o drama. E fora aí o próximo vídeo que vier na estrada amanhã. O pessoal trabalhando. Ah, será que o pessoal deu uma limpeza aqui com a máquina? Ah, ele já botou a máquina. Aqui o Snowmobile. E aí, galera, tá ok? Filma, tá ok? Sim, sim. Ai, turma, que legal. E aí, é um bom dia para rodar. O cara veio no posto de abastecer. Malandro, meu, legal. Ah, caramba. Muito bom, muito bom aí, ó. Você trabalha para a cozinha aqui? Desculpa? Você trabalha? Um pouquinho, sim. Um pouquinho? Sim. Ah, então essa aqui é a máquina aí, ó. Machine, nice machine, né? Uhum. O cara da limpeza aqui já falou que nove da noite que é a previsão da neve parar. Tá ali os caminhões parados da Ikeb. Pessoal aqui, ó, abastecendo o Snowmobile. Muito show. Vou até deixar a parada aqui que vai ser a minha foto do Instagram. Quer dizer, vai ser a foto da chamada de capa. É isso aí. De volta para dentro do posto. Vocês conseguem ver onde está a marca da minha calça molhada? Onde está essa neve? Olha, tem neve até aqui, ó. Não sei se saiu, ó. É isso aí. Acabou a... Acabou a minha bateria fazendo o periscópio. O periscópio come muito a bateria. Ai, turma. Lembra que estava tudo com neve? Ai, o trator trabalhando. Que horas são? Nove e vinte. Falaram que ia parar a neve nove horas. Eu estava lá dentro, sentado, vendo televisão. E quando eu voltei agora, parou a neve. Tá aí, ó. Já dá para ver um pouco do asfalto. O cara está limpando a parte das bombas. Olha só o bolo de neve que vai ficar, hein, gente. Dá uma olhada, hein. E estão os caminhões aqui parados ainda. Deve estar fechada ainda a saída lá do posto. A neve está conseguindo sair. E lógico que eu só vou amanhã de manhã. Deixa eu limpar isso daqui agora. Entendeu? Entendeu? Olha o bolo de neve que ficou. A gente está aí, ó. Tem que acompanhar no periscópio aí. Marcos Teneré, ó. Limpeza aí. O trator limpando. O cara trabalhando. Vai trabalhar a noite inteira aí. Quase caí. Olha só. Dá para ver aí, turma. Aqui são três horas a menos que Brasília. Não dá para olhar no relógio que eu estou de luva e estou com muito frio. Turma, eu vou mostrar para vocês. O pessoal pergunta, mas o diesel não congela? O diesel não congela? Então está aqui, ó. Por 20 dólares. Tem isso daqui, está vendo? Condicionador de diesel condicionador que nem de cabelo e anti-gel. O anti-gel seria anti-gelatinoso. Ok? Apesar de que o diesel nessa época do ano ele já vem tratado. Ele já vem com 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 a coisa certa para ficar no anti-congelamento. Tanto que a empresa mesmo assim grandes frotistas não autorizam usar isso. A minha empresa não autoriza não é para comprar. Certo? Isso daqui eu só iria usar se eu estivesse no lugar lá na Dakota do Norte menos 30, menos 40. E alguns independentes colocam, né? O cara dono do caminhão. Pode ser isso daqui também. Certo? Deixa eu ver o que tem mais para mostrar de interessante. Uma lojinha. Isso daqui é a água que vai do limpador de para-brisa que eu recarrego lá. Tá vendo? Menos 20 de VW. Aguenta, suporta. Ok? Tá aí. Custa 3 dólares e 49. Isso daqui numa época 10 anos atrás custava 1 dólar no Walmart no supermercado. Hoje não custa mais nada que tudo subiu, né? Todo preço subiu só o salário que não subiu. Não sei que é verdade. Deixa eu ver aqui que eu posso mostrar mais. Aqui de dos portões vocês viram um negócio para o diesel para o limpador de para-brisa. E aqui isso daqui é a água do radiador. Eu não sei como seria o colante que ao mesmo tempo que ela é anticongelante ela também é seria assim para não ferver no calor. Tanto que não estão no verão. Eu nunca uso água no meu radiador eu uso isso no meu carro. E até no caminhão você não coloca água. Porque no verão também ajuda a não ferver. Ela não vai ferver rápido. Ah! Me falaram alguém me falou que no Brasil chama de água coisa para o radiador aditivada. É isso? Acho que é isso que no Brasil vocês chamam. É super normal usar isso. Custa 14 dólares o galão que é 3.78 litros. Ok? É isso daí. Então tá aqui ó. Tá vendo a água aí. Bola 32. O antigel. Antigel que seria o antigelatinoso porque o diesel fica gelatinoso, né? Nossa! Agora comecei a... tomei banho comecei a... escorrer o nariz. E eu vou nessa. Vou fazer até um periscopinho fazer um periscopio aqui. Vamos lá ver já que tá com a GoPro ligada. Vamos ver como é que ficou. Ó! Esse caminhão não tava aqui. Será que andou? Será que a galera já começou a andar? Galera não vai sair daqui essa noite não. Então vocês viram o trator passou e é assim que deve estar na porta do meu caminhão. Quando chegar lá eu vou filmar a porta do meu caminhão. Ó o bolo de neve que ficou. Ah não! Esse cara acho que deu ré aqui ó porque lá o T660 aqui saiu na foto no Instagram e não tá lá parado no mesmo lugar. Os caras devem andar numa ré pra abastecer. Sei lá. Não sei também. Não sabemos. Aí turma tem quem tá perdendo o periscopio que tá acompanhando ao vivo. Aí mesma coisa que eu filmei a tarde continuam os mesmos caminhões parados. Essa turma só vai sair amanhã. Aí ó o cara com o pisca alerta aceso esse daqui tá com o caminhãozão ligado. T680 o cascator e nós temos aqui ali. Vamos lá. Turma não cagou pro. Tá aqui turma. Os meus faróis tão brilhando ali. Todo mundo anando. Esse T680 aqui veio dar um giro aqui. Isso aí tá bonitão. Tô todo mundo rolando a noite. Eu vou filmar lá o caminhão que eu fiz um trilho um T660 com o pessoal parado. Isso daqui ficou no meio do caminho. Esse efeito lá no cascate aqui. Acabei de fazer um periscope mas comeu a bateria de novo. Eu vou ter que usar o negócio que a Dani me deu da bateria que eu deixei em casa se eu quiser fazer periscópio. Vovó tá com motor ligado. Ai, eu deixei meu caminhão com motor ligado lá e porta aberta. a geladora do cara tá marcando 70 graus que deve dar 18 ou 20 graus que já tá dentro da câmera frigorífica do cara. O que acontece? No inverno, turma, praticamente as câmeras frigoríficas na maioria muita parte das cargas que não é congelado ela tá protegendo para não congelar principalmente quando o cara transporta vinho os produtos, né, os vegetais não pode deixar congelar. Remédio também o cara aqui no T680 Wisconsin Aí, turma, o que eu fiz agora à noite quando eu cheguei mas eu filmei no periscópio vim pra frente pra frente pra trás devagarzinho pra frente pra trás pra frente pra trás pra frente pra trás pra conseguir chegar aqui e abrir meu caminho porque a hora que isso aqui pedrificar mesmo da pedra eu quero ver o cara atirar você tá entendendo? Entendeu, gente? É assim Turma, se eu não filmar mais vai ficar meu boa noite que eu vou fazer outro periscópio botar o celular na bateria então vai ficar meu boa noite é aquela coisa pô, Marcos porque você saiu de viagem porque se eu não saio esse de viagem eu não tava filmando isso pra vocês entendeu? porque eu sabia onde ia me meter sabia onde ia me meter não tá valendo é diversão pura a gente filma vocês conheceram um pouco como é que é o negócio é que não teve nenhum acidente vocês viram as máquinas trabalhando aqui é a propriedade privada o próprio posto tem que pagar o pessoal pra tirar e amanhã vai ter mais trabalho isso aqui não é nada tem que tirar tudo tem que limpar o posto amanhã de manhã vai ter guincho aqui pra puxar a galera tudo vai ser uma bagunça amanhã de manhã vai ser outro circo aí numa dessa eu filmo amanhã de manhã ainda nesse vídeo e quando eu começar a viagem eu deixo pra outro vídeo então boa noite bom dia turma domingão aí ó tá pra ver o asfalto limpar aqui de manhãzinha cedo mas e aí cadê os caminhões? caminhão não tá andando por quê? tem gente na curva ainda? então tem gente bloqueando ainda vamos investigar vamos investigar porque eu quero sair daqui eu só limpei o caminhão agora ai eu não quero olha como é que tá bom tem esse cara aqui tentando sair que tá segurando porque ó aqui o caminho aqui tá liberado pra gente poder ir embora ó o guincho ali vamos lá pegar um guincho e esses caras tão esperando a turma sair esse cara não vai sair daí não vamos torcer pra ele só esse caminhão que tá atolado aqui conseguir sair que todo mundo não vai embora que aí nós vamos a saída do posto que eu tava filmando ontem ontem ó esses caminhões eu tirei foto a foto que tá no Instagram um já vai embora o brother ali já vai embora vamos ver a neve que vai embora acelera brother acelera que você vai ter que levar a neve o pessoal tá tudo no tô travado você lembra que eu fiz o caminho ó o pau chinelo vai sair nossa vai sair fácil esse cara aqui eu conversei com ele ontem na noite eu lembro que tava olha como tá derretendo que bom tava cheio de neve no topo do cara água saindo então a temperatura tá boa as estradas vão tá boa você dá uma mulher dirigindo manda ver manda ver atolou atolou lá atrás lá na carreta lá atrás ó os pituitos passou raspando passou raspando o espelho ali do cara no ponto certo essa mulher ela não é porque ela é mulher é que a carreta tá presa lá no bolo de neve ela vai ter que ficar num pra frente e pra trás pra frente e pra trás pra conseguir ter força pra sair quem tiver uma vaga legal conseguir sair aqui a saída do posto aqui tá fácil a neve caindo do topo do tanque se tá acontecendo isso aqui temperatura com esse sol batendo tá acima de zero graus isso ajuda muito caiu tava até aqui ó eu vi eu vi caindo aí o bolão de neve do pessoal da limpeza né que acumulou nos cantos ó o cara já ficou patinou patinou pra ver na altura de uma carreta é o cara de Miami aqui ó os caminhos dessa fileira lembra que eu passei aqui no periscópio quem tava no periscópio eu filmei ontem à noite olha o Peter Bilt a gente veio aqui uns pinguinhos d'água começou a derreter a neve ó como formou isso daqui que legal e tem neve ali no topo vamos ver se ele vai conseguir fazer essa curva aqui vai embora tá vendo o pessoal que lembra que eu falei se eu fosse dono de caminho eu ia ter uma pá pra cavar o cara tá cavando o cara aqui do caminhão preto cavou praticamente ele tem a pá abriu o caminho pra ele poder passar senão ele não sai a pá dele tá ali do lado ó vai levar vai levar no braço vai fazer caminho no braço isso daí não cavou não foi na raça não continua ele vai só fazer o caminho aí pra ele ir acho que acho que é uma mulher dirigindo aí ó ó os vidros sujos do Schneider do sal da neve ó o T680 tá brilhando da Martinha a mulher deu um dinheiro pros cara a brilhando a brilho a brilho a brilho a brilho Aqui tá indo embora E o cara que cavou a neve aqui Não consegue nem ir pra frente e nem pra trás Tá travadinho lá, ó Fazendo até salactite na carreta As proteções pra melhorar a aerodinâmica Melhorar o consumo Tomou na fila pra abastecer Acho que esse cara aqui atolou Tem gente chegando Na hora da neve ontem Eu filmei, lembra aqui os day cab Peterbilt, Freedline Cascade Monta aqui o Wanner Até que limpa a neve Olha o trator aí, o cara que fica trabalhando Ali no lugar que a minha passagem Tá saindo o caminhão, vamos lá ver O cara tá limpando no trator O que que é, os caras não conseguem sair não? Ah, tá esperando o trator passar Mais uma limpadinha aí Esse vai do trabalho Ih, a mulher da Flora não conseguiu sair Vai sair puxada pelo trator Lembra que eu filmei ali? Ela não ia conseguir sair Então o trator vai ter trabalho E depois dá uma caixinha pro cara Lógico, né? Molha a mão do cara aí Os caras já moveram o caminho mais pra trás Vai sair, vai sair Uhul Olha o cara que eu conversei ontem à tarde Quase, quase, quase Uhul E aí Tá saindo, tá saindo Tá vindo, tá vindo Oi, caramba Eu aqui atrás Tá vendo? É só ter um pouquinho de paciência Já tá liberando O pessoal tá indo embora Olha lá, vai vir no pau Vai vir, vai vir no embalo Vai vir no embalo Quase, quase Uhul Uhul Foi, foi, foi Aê Uhul Saiu, saiu Aê Aqui, ó A carreta dela passou aqui nesse bolo Ih, alguém ferrou a rua lá Parou a saída Ah, meu Deus Lá na rua Lá na rua Lá na rua Calma, brother Não tem que buzinar não, meu amigo Não adianta Tão andando lá Deixa lá Alguma coisa aconteceu lá na frente Alguém Aqui, ó Olha como já tá o asfalto preto aqui Derretendo Então aqui é o seguinte Na segurança Se a noite a temperatura baixar Essa água aqui pode virar gelo Esse é o perigo Então tem que jogar Tem que limpar a pista mesmo Pra não ficar nada acumulado Mas isso não vai acontecer 100%, né Porque só pros caminhões Carro trazem mais neve aí Pro chão Essa coisa toda Tá vendo? Os trilhos de marca de pneu Não sei o que aconteceu Mas é o pneu lá da frente Quer dizer, o pneu lá O Volvo lá na frente Alguma coisa ele fez Esse daqui não vai nem pra frente Nem pra trás E esse daqui, ó Vai acontecer a mesma coisa comigo Quando ele saiu Atolou no pouquinho que tem Vai acontecer a mesma coisa comigo Minha carreta vai ficar no bolo de neve É o que tá acontecendo com todo mundo Se os caras tivessem limpado mais aqui Aí dava O cara podia vir e abrir mais Mas chega lá Mas chega lá É isso que o cara vai fazer Vai tentar dar uma limpada aqui Tá vendo, né, gente? Como a neve é bonita Dá um trabalho, né Então ele vai Liberar mais espaço Só tem que ter paciência Não adianta Ai, tem um caminhão verde aí Você vai ter que Tá chamando aí O cara do cató Pra botar a corrente nele Pra tirar E a temperatura agora Com esse sol batendo Tá legal Tá bom Se botar a luva Tudo Você fica tranquilamente Aqui do lado de fora Agora Agora o pessoal vai começar A fazer cabinho aí Eu já vou me preparar Pra ir embora Porque vai todo mundo Tentar sair Todo mundo vai ficar estoque Acho que eu vou Terminando esse vídeo E o próximo vídeo A gente faz a saída daqui O começo da estrada Esperar aquele cara Sair de lá Pra isso aqui Poder andar E ir embora, né Isso daí pode demorar Meia hora Uma hora Porque tá todo mundo Tentando sair Olha como ficou Essa carreta A neve no topo Mas aí, turma Bom dia pra vocês Tchau